Se você ainda não sabe o que montar em um bairro pequeno e pobre, então vem comigo e confira 9 ideias de negócios pra abrir aí onde você mora. Primeiro, monte uma lojinha de xerox e impressão. Em bairros mais afastados do centro da cidade, sempre falta esse tipo de serviço. Portanto, pode ser uma opção interessante pra você oferecer. Com um computador e uma impressora, você pode oferecer serviços de xerox, impressão, tirar a segunda via de contas, realizar pesquisas na internet, agendamento de serviços online, fazer currículos e muito mais. Tudo isso dá pra cobrar e ganhar dinheiro no seu bairro. Segundo, ponto de moto-taxi. Muitas pessoas que moram em bairros pequenos sofrem bastante com a dificuldade de transporte. Então, o moto-taxi acaba sendo um meio de transporte alternativo muito popular em bairros mais pobres. Com isso, você pode verificar junto à prefeitura de sua cidade ou associação de moto-taxistas o que é necessário pra montar um ponto em seu bairro e começar a prestar o serviço. Terceiro, monte um negócio de beleza. Não é porque as pessoas moram em um bairro pequeno ou pobre que vão se descuidar. Ao contrário, é nesses bairros que existe o maior número de salões de beleza. Principalmente serviços como o de manicure e pedicure costumam funcionar muito bem nesses lugares. Dá pra trabalhar em sua própria casa, montar um pequeno salão ou atender a domicílio. Quarto, monte um boteco de bairro. Se tem uma coisa que funciona bem em qualquer lugar, são os barzinhos. Por isso, mesmo se tratando de um bairro pequeno e pobre, é totalmente possível montar um boteco e viver apenas dele. A verdade é que esse tipo de negócio funciona como um refúgio pra maioria das pessoas que passam o dia todo trabalhando duro. Então, à noite, sempre vão num barzinho tomar uma cerveja. Dá pra abrir um boteco de bairro na garagem de sua casa ou em um ponto pequeno que você conseguir alugar. Quinto, comece vender comida delivery. Um grande erro das pessoas que moram em bairros pequenos é ficar limitado apenas ao próprio bairro. Afinal, hoje em dia você pode vender pra qualquer parte da cidade através do delivery. E uma boa ideia é a venda de comidas. Você pode usar sua própria casa pra iniciar o negócio. Basta escolher um tipo de comida, comprar os ingredientes e acessórios, divulgar e começar a vender. Bons exemplos pode ser a venda de marmitas, fatias de bolo, salgados fritos na hora, lanches e muito mais. Sexto, mini padaria de bairro. Essa é uma das melhores ideias de negócio pra bairro pequeno e pobre. Porque dá pra abrir uma mini padaria com pouco dinheiro e atender as necessidades do público local. Pra esse tipo de negócio, você não precisa montar toda a estrutura de uma padaria. Pois em praticamente todas as cidades, é possível comprar pão todos os dias de grandes padarias e revender em bairros menores. É exatamente isso que alguns mercadinhos fazem. Eles não produzem os pães, apenas compram pra revender. Se você quiser ir um pouco além, pode até comprar os pães congelados pra revenda. Assim, é só assar em sua pequena padaria e vender. Sétimo, abre uma pequena sorveteria. Mesmo em bairros pequenos, uma sorveteria é um tipo de negócio que costuma dar certo. Tudo que você precisa é de um pequeno espaço com cerca de 15 metros quadrados, um freezer e os demais acessórios básicos pra trabalhar. Os sorvetes, você pode comprar em balde direto de algum fabricante em sua região pra revender. Dá também pra colocar açaí e picolé pra vender no local. Então, mesmo sendo algo simples e pequeno, pode funcionar super bem. Oitavo, salão de cabeleireiro masculino. Essa é mais uma ideia interessante pra quem ainda não sabe o que montar em um bairro pobre e pequeno. Sabia que o serviço de corte de cabelo masculino costuma ser bastante lucrativo? Pois é, com um espaço pequeno, que pode ser até em sua casa, você consegue iniciar. Basta aprender de fato a cortar cabelo, comprar uma máquina apropriada, um espelho, navalhas e uma cadeira. Se você trabalhar bem, com certeza não faltarão clientes. E além do corte de cabelo, dá pra lucrar também fazendo barbas. Não importa se seu bairro é pequeno ou grande, mas sempre tem uma lojinha de roupas funcionando, porque é um tipo de produto que vende muito e costuma gerar um lucro legal. Inclusive, uma boa opção é focar apenas em um segmento ou um tipo de roupa inicialmente, pois assim é possível começar com pouco dinheiro. Uma lojinha de roupas femininas, por exemplo, dá pra iniciar com 3 mil reais se você já tiver um ponto comercial. E aí, qual dessas nove opções você mais gostou e acha que pode dar certo aí no seu bairro? Me conte aqui embaixo nos comentários. Eu vou adorar saber. Aproveite e já deixe seu like aqui no vídeo e se inscreva no canal, porque isso nos ajuda a trazer mais conteúdos toda semana pra você. Agora eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e sucesso!